Eu acho que tenho certeza que vai ter um Darius aí. Nossa, você podia ter falado, né? Teria pego direto, Darius. Olha, não tem Darius. Não, cara. Eu também tenho Darius. Eu não tenho quase... Na verdade, eu peguei o que tava na FIWIT. Porque eu não tenho nada, não. Pois é, eu também quase não tenho. Acho que eu tenho dois, se tiver. Ou um. Eu só jogo de ADT. Eu pego tudo que tá ali longe. O que eu faço aí? Pô, ainda é quente, cara. Não, não é hora que eu tô carinho, cara. Vai fazer coragem, sei lá. Calma lá, o que que meu campeão faz, galera? Meu campeão é AD? Eu ganho vida. Ou é AP? Pega o Darius, acho que dá. Não sei se é o W, gente. Ih, ferrou, cara. Eu peguei tudo pra D e ele é AP. É, aham. Deixa eu ver aqui o que eu tenho que fazer aqui. 30 segundos para a indicação das tropas. 30 segundos para a indicação das tropas. 30 segundos para a indicação das tropas. É, intimidação só Intimidação Mas tem uma coisa estourando aí Em algum lugar aí É, acho que é do Marcelo Cara, esse negócio Eu fiz tudo errado pra ele Ele é AP, agora que eu vi Pô, não sei o que eu faço Não sei que não adianta Ai Não deu Deu um dano, já dei um dano aí Pelas sombras Pô, tem um long-hand dele Não, cara, ele bate de... Ele joga espinho depois que bate Porra Peraí que nem cheguei ainda, galera Não há uma disputa Mas ele tem que chegar muito perto pra bater Nossa Não, tem que bater um monte de vezes aí Estou seguindo Nossa, que que é isso Tá chovendo arde aqui Com equilíbrio nos passos Nossa Nossa Cuidado aí É, tem um golpeando aí Tem um golpeando aí É, tá de boa É, tudo bait É tudo bait Tudo bait Daqui a pouco ele cai no bait A gente mata aí Olha esse long range do Raik, cara Isso não é long range, cara, fala sério É, cara Não é long range, é MC Eu tenho, eu tenho que chegar... Ah, long range faz 5 metros de distância É o que? Aí Não, isso é habilidade Isso é habilidade, mano É habilidade Pô, eu tenho que chegar colado no mínimo pra bater Imediatamente Cara, eu não sei até quando ele vai ficar nessa aqui Opa É, eu Ô Marcelinho, cê sabe que tem um skill que chama ele pra gente, né? É esse que eu acabei de fazer, sim Eu também tenho, você que não tá alçado ainda Ah, tá fraco ainda Tem que bater umas 4 vezes nele, urb Só parece umas marcas Marca de peixinho Ó aquela ali, ó Tá vendo a marca nele ali? Quando completar as 3 que cê pode engolir Não, ainda não Tem que completar as 3 Foi um Vamos, atacamos Uai, tá banido esse skill aí, cara Não Não Desvantajosa Tá desvantajosa, cara Tá desvantajosa e ficar sem fazer nada, né, cara Sem ruído algum Sem ruído algum Sem ruído algum Outro lugar Ah, é close hand? É, mas a minha também A do Raif também é close hand Porra Mas eu vi ele usar lá Na parte preta Não, ele usou e daí Saiu fora, né, cara Porra Tava nem vendo o Raif Porque veio o negócio, ó A do Raif Ai, é Que precisa ser Tenta usar o máximo de peixinho nele Ai Ai, 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 ai Ai, ai, ai Na cabeça dele Isso é Sim Ó, cê podia aproveitar agora Que ele tava batendo o mini E ficar batendo o peixinho nele Agora, 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 agora Ele vai bater no Minion, você joga a língua Agora Agora entendi É a linguinha dele agora Nada, eu tenho que fazer um ataque básico nos maus Ataque, cada linguada que você dá nele, o peixinho coizei Mas o ataque básico também coizei, acho O ataque também Agora, isso, boa Cuidado que é bom Boa, é isso aí Engoli ele, tá morto ali Ele tem flecha ainda, galera, calma Por isso que a Luisa tem que ficar muito tank Ah, na verdade eu errei, vim com o teleforço Ah, na verdade eu errei, vim com o teleforço Ataque básico Pra todo mundo que tiver ali dos aviados Daí ele puxa a espada e dá um dano no cara E ele dá um taunt também Um dashzinho que dá um taunt Vamos atacá-los Opa, tamo, tamo, cuidado, tô, 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 tô Sem ruído algum Opa, tá aí o porquê do TP, galerinha Opa, tá lemando a língua ali, tá lemando a língua ali Tá preparando o peixe ali Cuidado É, mas o seu escudo não sei o que ele procede exatamente Eu acho que ele tem que ativar esse escudo Ah, mas não leva o dano, meu Mas não leva o dano É, mas ele tem uma skill, ele tem uma passiva Ah, sim, esse skill que é passiva Mas eu acho que ela deu uma minhada Daily Dairy Aратa Opa Emocê A konkret Opa Opa! Estou conseguindo! Cuidado que eu toi, cuidado que eu toi! Vamos atacá-los! Cuidado que acabou o mínimo! É, sai, sai, sai! Vamos agir com cautela! Cuidado aí! Conheço! Passarei! Opa! Vamos atacá-los! Opa, to de ult! Não sei o que ele faz! É aquela mordidona lá, não é? Não há uma desculpa! Ah tá! Eu acho que se eu... Linguado, linguado! Estou aqui fora do meu! Estou em torre! 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 Vamos buffs! Vai nele, vai nele, vai nele! Usa o skill galera, você tá jogando sozinho! Não deu tempo, liga-se. Não, não vai lá, não vai lá, deixa que eu deixo. Se ele vim pra... 4 galera, é pra vocês fugirem. Eu usei ele, mas... Que que é isso? Pelas sombras. Cuidado com o ulti dele. Vai pra cima, vai pra cima, tá chegando o Shen. Não, ele não vai pegar o Garen. Pô, tá batendo no meio. Entendido. Vai pro lugar, que nem eu ele vai jogar. Que nem eu. Só que eu vou numa aliada. Não, 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 não. Vai ser o que vai ter ganho por... por Nexus, né cara? Provavelmente, cara. Eles não são técnicos. Eles podem cometer um erro aqui... Eles não estão sem flecha, hein galera. Estou seguindo ele. Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. É um erro. Não, não. É um erro. É um erro. É um erro. É um erro. Não, não. Eu tô seguindo. É um erro. É um erro. o galerinha ele tá meia vida em antes que ele recupera essa vida vamos usar usa coisa galera galera eu trago eles para o time o time foge o que é isso aí é só ficar parado na base não pode ficar parado na base vou fazer aí não é julgar né tipo é evitar o mesmo então não tem como ficar calma a gente tem a fase 2 ainda você escolhe os campeões dos caras todo mundo que perdeu já passou para a fase 2 a entrar mas é eu ganhar ou perder cara que que isso que isso aparição numa seta aqui para cair em cima vai escolher alguém ou você engoliu ele aquelas o marcelinho lá né marcelinho lembra que foi esse cara que corre boa corre homem espelho salvou homem espelho salvou combado quase escolhei o raiz ali é tudo planejado é tudo planejado solou no 1 contra 4 ali quase escolhei ele pô mas tiros bem escudinho solou hein ai pô foi tudo planejado ali é de viagem cujo cuidado que tá acabando o mínimo quer dizer grandão tá aqui ainda na por pô ah agora é segundo já já quase quase é por isso que eu falei se fudei é agora é segundo é isso agora é segundo Foi bom, foi bom, foi bom, até agora ninguém ganhou do level 1, ninguém ganhou do level normal, a gente ganhou, tá todo mundo passando pro level fácil aí, do FUT4 aí. Eu contesto ali, a escolha do Raif ali, que ele pegou um long range ali. Aquilo não é long range não, cara. Vamos ver o que o STF dirá. Aí, pô, vai ver o que o STF dirá. Vai querer me dizer que...